Chuazeiro! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chuá, nessa chuarentena maravilhosa que a gente tá fazendo para vocês e para nós também, porque óbvio, deixa a gente com a mente ocupada que é maravilhoso. Então, mais um vídeo aqui pra vocês, top 5 melhores jogos, mas antes de começar o vídeo já peço aqui pra você deixar o seu like, deixar sua curtida, seu comentário, ativar o sininho, mandar esse vídeo pra todo mundo, ajuda a nós, a gente sabe a dificuldade que é com esse YouTube. Por favor, eu sei que vocês estão gostando, tô adorando os comentários, no vídeo passado do Lebron James, vocês deixaram um monte de ideias de jogos, dá pra fazer mais uns dois programas top 5, não sei até quando isso vai durar, enfim, muito obrigada. E esse é igual, porque eu sou muito esperta. O que eu faço? Eu pego jogadores que são o quê? Hall of Famers ou futuros Hall of Famers. Então, assim, a dificuldade de fazer isso é, tipo, quase zero. A dificuldade é escolher o tanto de jogo que eu tenho, entendeu? Então, mais uma vez, eu selecionei os jogos que eu quis, o que eu lembrei, o que eu acho foda, o que eu vi, o que eu presenciei, entendeu? Não existe melhor que top 5 forever para toda a vida, é um top 5 agora, desse momento. Muito provavelmente, com a carreira que esse cara teve, tem outros jogos, selecionei alguns e espero que você goste. Top 5 melhores jogos do N-8. Maravilhoso, eu vi ele ao vivo. Eu vi ele ao vivo já. Sério, ele é muito fofo, fora que ele é como pessoa, família dele, com a mulher, os filhos. Então tá. O quinto melhor jogo que eu selecionei foi um jogo contra o Hornets. De muito tempo atrás, mais precisamente, de 2004. Por quê? Porque era um ano que ele era um rookie. E aí, na verdade, eu selecionei um jogo, mas o Highlight tem de todos os jogos, porque faz muito tempo. Então não tem um Highlight desse jogo específico. Porém, o que é importante da gente falar é que isso foi a primeira vez, desde 2001, que o Miami foi para um playoff. Levados por ele, principalmente. E ele era um rookie num time de vários veteranos. A gente sabe a dificuldade que é de você entrar num time novinho e você ainda ser titular, ainda estar num momento decisivo, estar no playoff. Porque a gente sabe que a regra é, não importa quem começa. Isso meu pai sempre falava. Não importa quem começa o jogo. O importante é quem termina o jogo. Ele meteu 21 pontos, sendo que ele foi... O jogo estava empatado e ele foi o cara que ficou com a bola na mão. Ou seja, o técnico fez a jogada para ele e ele foi lá meter a bola e eles ganharam o jogo 81 a 79. Que foda. Top 4. Quarto melhor jogo. Eu selecionei o último jogo dele contra o Golden State Warriors de 2019. Porque eu vi esse jogo. Esse jogo foi incrível. Foi a despedida dele. Foi a última vez que ele jogou contra o Golden State. O Golden State estava perdendo de 25 pontos nesse jogo. E ele recuperou. E aí o senhor do Inuit pegou a bolinha do Game Winner e falou, é pra mim. O jogo tenso. Ele meteu 25 pontos em 25 minutos de quadra. E a última bola foi, tipo, bizarro. Porque, tipo, ele era a bola do jogo. Tinha poucos segundos. Eles estavam perdendo de 2 pontos. Ele meteu uma bola. Tentou fazer uma bola de 3. Tomou um toco. A bola caiu na mão dele de novo. E ele meteu a bola. Tipo, ele jogou a bola pra cima. A bola bateu no tabelão. Caiu na rede. Foi sensacional. Game Winner. Maravilhoso. Ele rodou a quadra inteira. Subiu ali no negocinho. Levantou o braço. Se's my house. Se's my house. Foi incrível. Foi um momento maravilhoso. Poucos jogadores podem ter esses momentos. É foda, né? O basquete é seletivo, né? Tipo, não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. Jogo sensacional. Sai o lance pra vocês darem uma conferida. Top 3! Eu selecionei o jogo 6 da final contra o Dallas de 2006. Foi o ano que eles foram campeões, tá? E eu já vou dando spoiler aqui. Os outros dois foram também esses jogos. Por quê? Porque, cara, simplesmente tiveram outras eras do Dwayne Wade com o Lebron James. Isso fica por um próximo vídeo. E eu selecionei a era só do Dwayne Wade. Do Dwayne Wade, isso aquilo é new. E do Dwayne Wade sozinho. E do Dwayne Wade mandando bola pra caralho. Beleza? Se o sexto jogo, 36 pontos, 10 rebotes. Esse jogo é importante por quê? Eles tinham que ganhar. Óbvio que eles estavam a um jogo de ganhar o campeonato. Eles ganharam esse jogo e ganharam o campeonato. Mas se eles perdessem, o jogo 7 ia ser em Dallas. E todo mundo sabe a dificuldade que é ganhar no time adversário. Ainda mais em playoff. A gente sabe por quê que o bicho pega durante a temporada na melhor colocação. Porque aí você tem a chance de jogar o último jogo em casa. Isso pesa pra caramba. Era o terceiro ano dele na Liga. Ele ganhou já o campeonato no terceiro ano. Enfim, time de veteranos. Dominou aqui, ó. O jogo. Colocou o time nas costas. Defendeu pra caralho. Jogou pra caralho. Merecidíssimo. Jogo 6 do N-8. Segundo melhor jogo. Jogo 5 da mesma série contra o Dallas de 2006. Eu escolhi esse jogo também porque é o seguinte. Se o Dallas ganhasse, eles abririam 3x1 e iam ter dois jogos em casa. Então, sabe, né? Tipo, aquele jogo que você tem que falar, puta merda. Tem que ganhar de qualquer jeito. Foi uma série que... Sensacional. Ele meteu 42 pontos. O Miami ganhou na prorrogação por 101x100. Ele meteu a bola que empatou o jogo. E depois, na prorrogação, ele ainda meteu os dois lances livres importantíssimos pra vitória. E empataram a série. Fica aí com os highlights. Não tem mais o que eu falar. Fica com os highlights que o cara era muito foda. Era, tipo... Era o prime dele. Tipo, era o filezinho. O filé do N-8 foi essa temporada. Melhor jogo pra mim desse meu top 5 foi o terceiro jogo dessa série contra o Dallas de 2006. Por quê? Porque eles estavam perdendo de 2x0. E aí, se eles perdessem esse jogo, ia ser 3x0. E ninguém na história da NBA tinha ganhado 4 jogos seguidos. É... mentira. O Cleveland fez isso, mas muito tempo depois. Mas até então, não tinha! Ninguém ia conseguir ganhar 4 jogos seguidos. E aí, o que ele fez? Meteu 42 pontos com 13 rebotes. E, tipo... Sensacional o que ele fez. E aí, o importante dizer é que, nessa série inteira que eles ganharam, foram campeões, A média de pontuação do N-8 foi de 35 pontos. É muita coisa, gente. É muita coisa. É assim, pra um cara novo, pra um cara... Enfim, no terceiro ano da liga, um monte de estrelas. Pensa no tanto de jogador que tava jogando naquela época. O que eles fizeram foi incrível. Do N-8. Jogo 3 contra o Dallas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esteja reto esse negócio, porque eu já nem sei mais o que eu tô fazendo. Tá confuso. Não sei nem que dia que é, pelo amor de Deus. Mas é isso. Deixe seu like de novo. Curta, compartilhe, comente. Puta merda, eu esqueci as redes sociais. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Estão todas aqui em algum lugar que eu vou colocar aqui nesse vídeo maravilhoso. A gente tem metas a serem batidas. E quando a gente bater essas metas, você pode concorrer a camiseta do Raden. Que também não está aqui, mas está em todos os vídeos do Bruno. Bonitinho, que ele deixa maravilhoso. Essa camiseta que ele nunca lavou. Tá o cheiro dele, tá o cheiro do Raden. Boa sorte pra quem levar. Então tá, amo vocês. Fiquei com mais um vídeo. Vai ter muito mais vídeo agora. Sei lá que vídeo é esse. 25º? Eu nem sei mais. Vai ter muito mais. Tá bom? Beleza? Beijo. Fique em casa, tá? Não me irrita. Beijo.